Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Costa e eu vou ser o seu professor no curso completo de Lettering. Caso você não saiba, o Lettering é a técnica de criar letras personalizadas através de técnicas de desenho manual e digital para um objetivo específico. Quando você cria seus projetos de design, normalmente dedica um bom tempo selecionando e escolhendo a tipografia ideal para representar suas ideias. O que você acha de, a partir de agora, simplesmente criar as suas próprias letras exclusivas para cada projeto? É isso que vou te ensinar nesse curso. O Lettering é uma das técnicas mais buscadas hoje por empresas de todos os segmentos que procuram inovar em suas criações. A habilidade de desenhar letras, sem dúvida alguma, se tornou um grande diferencial para os profissionais de criação. Desenhar letras pode parecer algo fácil para quem apenas observa, Porém, uma boa tipografia exige muita atenção com detalhes importantes, como a forma das letras, a composição, a proporção, os alinhamentos e muito mais. Aqui você vai aprender em detalhes todas as etapas necessárias para a criação de um Lettering, ou seja, o desenho de letras personalizadas, incluindo a etapa de digitalização no Illustrator e no Photoshop. Você vai aprender desde as etapas iniciais de planejamento, esboço, desenho, construção da letra, perspectiva, luz e sombra, etc. Vai aprender mais sobre o mercado de Lettering, as principais vertentes, as aplicações e muito mais. Até finalmente chegar na etapa de digitalização, onde nós vamos aprender com muito conteúdo e detalhes as técnicas de vetorização utilizando o Illustrator em parceria com o Photoshop. Agora você deve estar pensando, mas eu não sei desenhar muito bem, eu ainda posso fazer esse curso? E a resposta que eu tenho para te dar é que sim, você pode fazer esse curso mesmo sem possuir muita habilidade com desenho manual. Isso porque muitas técnicas de desenho serão ensinadas justamente para te ajudar a desenvolver as habilidades necessárias para esboçar uma composição de letras, aprimorar esse desenho e finalmente vetorizar. Você também pode estar pensando, mas eu não domino muito bem o Illustrator e o Photoshop, será que ainda posso fazer esse curso? Mais uma vez a minha resposta para você é sim. Você pode fazer esse curso mesmo não possuindo muita habilidade nesses dois programas. Porém é importante destacar aqui que mesmo em um curso extenso como esse, não iremos abordar todas as ferramentas desses dois programas. O que iremos fazer é aprender a utilizar as ferramentas essenciais para o trabalho de vetorização, e isso pode acabar excluindo algumas ferramentas que não são importantes para o nosso trabalho. Deu para entender? Mesmo assim, tudo será tão bem detalhado e visualmente demonstrado, que tenho certeza que qualquer um que possua pouco ou quase nenhum conhecimento de Illustrator e Photoshop, mas muita vontade de aprender, vai conseguir tirar excelentes resultados do curso. E aí, você está pronto para começar a desenhar suas próprias letras e levar os seus projetos a um nível mais alto? Então vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri